Você, voltando aos seus ancestrais, né, você é parente de 17º grau, não sei, de Malu Mader, Débora Falabella, e também, não sei em que grau, mas também é parente do autor Aloysio Azevedo, ou seja, o talento... Arthur Azevedo. Mas que é prima de Aloysio, prima irmão, de 7º grau. A gente fez. Porque esse talento já era hereditário, tinha várias pessoas talentosas da sua família. Você sabe que a Angélica fez um negócio lá, ela até falou, posso falar? Eu falei, pode, claro, fez uma coisa da minha árvore genealógica, e tem muita gente de teatro e muita puta na minha família, sempre tem, tem muita prostituição e teatro, é engraçado isso. A sua avó te levava ao teatro? Minha avó era muito neto, então não podia levar todo mundo, né, não tinha dinheiro. Então, dia de aniversário era um presente de aniversário. Eu não vou falar isso porque eu vou ficar emocionado, mas... Quando eu fiz oito anos, eu morava na ilha do Governador, na freguesia, Então, o dia que eu fiz oito anos, a gente pegou o 328, Castelo Bananal, e fomos para a Praça Tiradentes. E eu me lembro que o meu pé não chegava no chão. O meu é isso. E ela me levou para ver na matinê Bibi Ferreira fazendo a Lodoli. Porra, imagina, um moleque de oito anos que nunca tinha ido a lugar nenhum na ilha do Governador. Eu vi um musical com orquestra, com o cenário virando. Fiquei doido. Voltei para casa, um menino transformado. Voltei para casa, uma criança... Eu tive uma epifania ali, quase que religiosa. Quando eu vi aquele fenômeno teatral na minha frente, eu, no ônibus, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Mas, obviamente, a gente pensa que foi mais fácil do que realmente foi. É muito difícil. Você já pensou em desistir, por exemplo? Em algum momento, falou, cara, não tem como. Eu nunca pensei, quer dizer, eu tive um período muito difícil, com aquele começo que o pai e a mãe sempre dão uma força, ajudam. Eu não tive muito esse momento, não deu, porque a minha mãe ficou muito doente numa época que não tinha muito plano de saúde, essas coisas. Meu pai não estava preparado, coitado. Essa que é a verdade. E foi uma merda, porque ele, de repente, podia me ajudar um pouco e ele não podia mais me ajudar. Fui fazendo o bico, tive muita gente bacana que me ajudou. O Karam, querido, que teve uma dupla comigo durante muitos anos. Depois eu fiquei sem ter onde morar. O Kaique Ferreira falou, não vem morar aqui em casa um tempo. Então, eu acho que alguém lá em cima gosta de mim, porque foi colocando gente bacana do meu lado, gente que foi me dando calço. Eu também soube aproveitar as minhas oportunidades. E você é generoso demais com as pessoas. Eu tenho que ser, a vida foi generosa comigo, é o mínimo que eu tenho que ser, é ser generoso com os outros. Que lindo, porque isso não acontece normalmente. Eu não vou citar nomes, mas vai passar aqui. Uma série de pessoas que já me sacanearam. E alguém, nesse caminho, por exemplo, fora as pessoas que te ajudaram muito, alguém te sacaneou, puxou seu tapete e você depois falou... Muita gente, muita gente. Não sei se eu vou dar nomes, mas eu... Mas se você quiser, eu não... Tem um momento que as pessoas falam, acabou. Você fala, não, não acabou. Eu quero ainda, ainda tenho vontade, ainda quero fazer. Eu não vou ficar em casa, eu não vou parar. Eu vou me reinventar, eu vou brigar. É isso que nos faz, a vida é isso, na verdade. A vida é isso, a gente vai para frente. Merda! Não, agora você me... Mas na verdade. Não, eu sou um robô que não tem emoções. Não conseguirá, mas fiquei muito emocionada, porque eu sou muito sua fã de ter aqui. Eu finto uma coisa, mas urina. Tem urina aqui no meu sofá, porque é lindo ver você falando sobre isso. É o que eu acho bacana. É tudo uma tosta, o bicho vai indo, é o revezamento. Toma, toma aí o bastão, vai que eu vou tomar um isotônico. E é lógico que as pessoas também não têm essa cultura de outro teatro. A comédia que as pessoas tanto discriminam como quase um primo pobre da interpretação levou muito e leva muito o público de volta ao teatro. As pessoas reclamam também do preço do teatro. Para a gente também é muito caro. É caro, é muito caro. Bom, musical, então, imagina. Eu estou fazendo o N agora. No palco são 23, 17 na orquestra, 40. São, ao todo, na máquina, 100 pessoas. São 500 pessoas indiretamente. Oito peruqueiras, nove camareiras e por aí vai. Como é que paga todo mundo, entendeu? E quando as pessoas ficam falando besteira da Lei Rouanet, tem coisas erradas na Lei Rouanet? Tem, sim. Agora, a Lei Rouanet, como um todo, é uma merda? Não é? Não. A Lei Rouanet, bem usada, é maravilhosa. 10% dos ingressos são destinados a pessoas que jamais foram ao teatro. Para crianças que nunca viram um fenômeno teatral, que, como eu, porque tive uma avó que me levou, mudou a minha vida. E eu espero ter tocado o coração de uma criança e poder mudar a vida dela. Obrigada.